Imagine montanhas imponentes cuspindo fogo do céu, rios de lava incandescente devorando tudo em seu caminho e nuvens de cinzas bloqueando a luz do sol. Essa é a realidade dos vulcões, forças da natureza majestosas e perigosas que moldam nosso planeta. Embora sua beleza seja inegável, os vulcões escondem perigos que podem devastar vidas e comunidades. Fluxos piroclásticos, avalanches de material vulcânico super quente, podem soterrar cidades inteiras em minutos. Chuvas de cinzas podem asfixiar a respiração e colapsar telhados, enquanto lahars, rios de lama vulcânica, podem arrastar tudo em seu caminho. Mas nem tudo são tremores e lava. Os vulcões também podem trazer benefícios. Cinzas vulcânicas podem enriquecer o solo, tornando-o mais fértil para a agricultura. Águas termais, aquecidas pelo magma vulcânico, fornecem relaxamento e cura. E sem os vulcões, não teríamos gemas preciosas, como diamantes e esmeraldas, formando-se sob altíssimas pressões e temperaturas. Ficha técnica do vulcão Anak Krakatoa nome Anak Krakatoa, traduzido como filho de Krakatoa. Localização estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, Indonésia. Tipo de vulcão, estratovulcão. Altitude, aproximadamente 110 metros, após a erupção de 2018 que causou o colapso parcial do vulcão. Formação, emergiu em 1927 da caldeira formada pela erupção catastrófica do Krakatoa em 1883. O vulcão Anak Krakatoa, localizado no estreito de Sunda entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, é uma formação vulcânica notável e ativa. Surgiu da caldeira formada pela erupção catastrófica do Krakatoa em 1883. Esta nova ilha, conhecida como Criança de Krakatoa, tem mostrado atividade eruptiva significativa ao longo dos anos. Em 1927, Anak Krakatoa emergiu e continuou a crescer, alcançando mais de 324 metros de altura. No entanto, uma grande erupção em 22 de dezembro de 2018 causou o colapso de cerca de dois terços do vulcão, gerando um tsunami devastador e reduzindo a altura do bico para 110 metros. Mais recentemente, em 11 de abril de 2020, o vulcão entrou em erupção após uma explosão violenta, com uma coluna de fumaça e cinzas que subiu até 15 quilômetros na atmosfera. Cientistas alertam que o Anak Krakatoa é um vulcão extremamente ativo e frequentemente é colocado em estado de alerta nível 2. Eles não conseguem prever quando ocorrerá uma erupção crítica, mas afirmam que é inevitável. A atividade do Anak Krakatoa é monitorada de perto devido ao seu potencial de causar impactos significativos na região e além. Ficha técnica do vulcão Semeru nome, Monte Semeru, também conhecido como Rumo Semeru. Localização, Java Oriental, Ilha de Java, Indonésia. Tipo de vulcão, extratovulcão. Posição, é a montanha mais alta da Ilha de Java e a 44ª montanha mais proeminente do mundo. O Monte Semeru, também conhecido como Gunung Semeru, é o ponto mais alto da Ilha de Java, na Indonésia, com uma altitude de 3.676 metros. Este extratovulcão ativo é notável por sua história de erupções frequentes e intensas. Desde 1818, o Semeru registrou pelo menos 55 grandes erupções, algumas das quais resultaram em fatalidades. Além disso, pequenas erupções são quase constantes, ocorrendo às vezes com intervalos de apenas 10 minutos. O nome Semeru é derivado do Monte Meru da mitologia hindu, considerado o eixo do mundo e morada dos deuses. A montanha é um local significativo tanto em termos geológicos quanto culturais. Em termos de atividade vulcânica, todas as erupções históricas do Semeru tiveram um índice de explosividade vulcânica. Veio de dois ou três, indicando erupções de intensidade moderada. O Monte Semeru é também um destino popular para alpinistas, apesar dos riscos associados à sua atividade vulcânica. A rota mais comum para escalá-lo começa na vila de Anupane, ao norte da montanha. No entanto, é importante notar que, embora a escalada não seja tecnicamente desafiadora, ela pode ser perigosa devido aos gases vemenosos e à atividade vulcânica. Recentemente, em 4 de dezembro de 2021, o Semeru entrou em erupção pela segunda vez no ano, tendo a primeira ocorrido em janeiro de 2021. Esta erupção resultou em 13 mortes, destacando o poder e o perigo contínuos deste vulcão ativo. A situação no Semeru é monitorada de perto pelas autoridades locais e por cientistas, dada a sua capacidade de impactar significativamente as comunidades locais e o meio ambiente. Ficha técnica do vulcão do Kono Nomi, Monte do Kono localização, Ilha de Almaera, província de Maluku do Norte, Indonésia tipo de vulcão e estratovulcão altitude aproximadamente 1.335 metros. Tipo de erupção, o do Kono é conhecido por suas erupções explosivas contínuas, caracterizadas pela emissão constante de cinzas vulcânicas. O Monte do Kono, um vulcão localizado na parte norte da Ilha de Almaera, na Indonésia, recentemente entrou em erupção, lançando cinzas na atmosfera que alcançaram mais de 2 quilômetros de altura. Este evento coloca o do Kono na lista de vulcões ativos que entraram em erupção nos últimos meses, juntamente com outros vulcões notáveis em locais como Japão, Itália, Havaí e Islândia. A atividade do Monte do Kono é um lembrete da natureza dinâmica imprevisível dos vulcões, especialmente em regiões como a Indonésia, que faz parte do Anel de Fogo do Pacífico. Esta região é conhecida por sua intensa atividade sísmica e vulcânica devido à movimentação das placas tectônicas. As erupções do Monte do Kono, como as de outros vulcões ativos, são monitoradas de perto pelas autoridades locais e por cientistas para avaliar os riscos potenciais para as comunidades próximas e para o tráfego aéreo, já que as cinzas vulcânicas podem representar um perigo significativo para os aviões. A situação no Monte do Kona é um exemplo claro da necessidade contínua de vigilância e pesquisa em vulcanologia. Ficha técnica do Vulcão Fuego nome, Vulcão Fuego, traduzido como Vulcão de Fogo Localização, Guatemala, América Central Tipo de Vulcão, Extratovulcão Altitude, 3.763 metros. Tipo de erupção, conhecido por suas erupções explosivas, que incluem a expulsão de cinzas, fluxos peroplásticos e fluxos de lava. O Vulcão Fuego, localizado na Guatemala, recentemente entrou em uma nova fase de erupção, marcada por explosões, expulsão de cinzas e fluxos de lava. Esta atividade foi confirmada pelo Instituto de Vulcanologia da Guatemala, em Sivumi, que relatou um aumento significativo na atividade do vulcão. Durante esta fase de erupção, o Fuego, que tem uma altura de 3.763 metros e está situado a 35 quilômetros a sudoeste da cidade da Guatemala, produziu explosões fracas, moderadas e fortes. Além disso, foi observada uma fonte incandescente de lava que ultrapassou os 500 metros acima da cratera, e uma coluna de cinzas que se elevou a mais de 1 quilômetro do topo do vulcão. Até o momento, não foram relatadas evacuações preventivas nas comunidades próximas ao vulcão. No entanto, as autoridades mantêm comunicação constante com os líderes das áreas povoadas ao redor do Fuego, monitorando a atividade vulcânica e o risco potencial de chuva de cinzas e fluxos de lava. É importante lembrar que uma erupção do vulcão Fuego em 3 de junho de 2018 resultou em uma avalanche de material incandescente que devastou a comunidade de São Miguel Los Lotes em Escuinto e parte de uma rodovia em Sacatetex, deixando 215 mortos e um número similar de desaparecidos. Este evento destaca o poder destrutivo do Fuego, que, junto com os vulcões Santiago e Pacaia, é um dos vulcões ativos mais notáveis da Guatemala. Ficha técnica do vulcão Nevado Del Ruiz nome. Nevado Del Ruiz localização, Cordilheira Central, Colômbia tipo de vulcão, estratovulcão altitude, 5.321 metros tipo de erupção, conhecido por suas erupções plinianas, que produzem fluxos piroclásticos e larrares, avalanches de lodo e escombros. O Nevado Del Ruiz é um vulcão nevado situado na Cordilheira Central, na Colômbia, abrangendo as áreas de Caldas e Tolima. Este estratovulcão, que atinge uma altitude de 5.321 metros, é notável por ser o mais setentrional e um dos maiores desta cadeia vulcânica. Composto por várias camadas de lava alternadas com cinza vulcânica endurecida e outros piroclásticos, o Nevado Del Ruiz é um vulcão ativo, originado no período Terciário, com uma história de atividade que remonta a 2 milhões de anos, desde o Pleistoceno Superior ou o Pleoceno Tardio. A última erupção importante do Nevado Del Ruiz ocorreu em 1985 e é tristemente lembrada pela tragédia de Armeiro. Esta erupção causou a destruição do município de Armeiro, resultando em cerca de 25 mil mortes. O principal símbolo desta tragédia foi Omaira Sanches, uma menina que agonizou por 60 horas em frente às câmeras de televisão do mundo todo. As erupções do Nevado Del Ruiz são geralmente do tipo pliniano, caracterizadas por rápidas correntes de gases quentes e rochas, conhecidas como fluxos piroclásticos. Tais erupções maciças podem provocar larrares, que são avalanches de lodo e escombros, representando uma grave ameaça para a vida humana e o meio ambiente. E assim, encerramos a primeira parte de Conhecendo Vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima! Amém! Amém!